Sete atores que morreram durante gravações de novelas. Humberto Magnoni, interpretava o padre Romão, na novela Velho Chico de 2016. Morreu no dia 27 de abril de 2026, aos 75 anos, dois dias após sofrer um acidente vascular encefálico hemorrágico, durante uma gravação da novela. Domingos Montagné, também morreu durante a novela global, Velho Chico de 2016. Quase cinco meses depois da morte de Humberto Magnoni, Domingos faleceu em 15 de setembro de 2016. O protagonista da trama tinha 54 anos, e se afogou no Rio São Francisco. Miriam Pires, a veterana vivia a cozinheira Clementina, novela Senhora do Destino. No dia 7 de julho de 2004, aos 77 anos, a ela acabou morrendo em decorrência de uma toxoplasmose que atingiu o cérebro. Luiz Carlos Tourinho, o ator que interpretava o personagem Nezinho na trama Desejo Proibido de 2008, faleceu no dia 21 de janeiro de 2008, aos 43 anos, durante as gravações da novela, vítima de uma parada cardiorrespiratória, provocada por um aneurisma cerebral. Sérgio Cardoso, um dos atores mais prestigiados da dramaturgia brasileira, morreu aos 47 anos, em 18 de agosto 1972, vítima de um ataque cardíaco. O ator, era o protagonista da novela O Primeiro Amor, de 1972. Cláudia Magno, a atriz tinha só 35 anos quando morreu. Seu falecimento ocorreu em 5 janeiro 1994, vítima de insuficiência respiratória aguda, em decorrência da AIDS. A atriz gravava a novela Sonho Meu, de Marcílio Moraes, na pele da enfermeira Josefina. Daniela Pérez, a morte da atriz durante as gravações da novela de Corpo e Alma de 1992, de autoria da mãe da atriz, Glória Pérez, foi uma das maiores tragédias da teledramaturgia brasileira. Guilherme de Pádua e a mulher dele na época, Paula Tomás, acabaram tirando a vida de Daniela aos 22 anos, no dia 28 de dezembro de 1992. Guilherme e Daniela, eram colegas de elenco.